Vamos, Clema! Reggae, toma pra ti! Aqui, nosso amigo Clayton, o amigo Clayton, guys. Geralmente, quer dizer, assim, a gente está no Clema! Alô! Mega! A gente está no Clema! Música 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 DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Mega Se chama disco Aí o Wilker, chapa de bebezão Alô, bebê DJ Mr. Brown, Mr. Brown Na sequência, na sequência Se chama Itamaraty É potência Potência e qualidade Você ouve aqui Você ouve aqui Na Mega Itamaraty Segura aí o Wilker, rola Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Esco mil As exclusivas É bem aqui ó Te reduziu essa tradução O reggae na prainha Bebez Esco mil, ex Mr. Brown, Mr. Brown Mr. Brown Alô, Luizinho Chegou Vamos ao seu Os meninos de Santa Helena Alô, Helvinson Alô Alô Alô, seu nome Segura 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 Meu amigo J.R Segura Papai Carequinho O homem das canecas Isso aí arrebentou Alô, a literatriz Põe todo manhã Quero um chine Reggae na prainha Vamos ao seu Alô, meu irmão Mega Alô, minha filha Alô 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 Mr. Brown 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 Atomu Alô 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 Tá na festa É um trabalhador Tá todo mundo Tudo É um dia Alô 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 Ai, Cepinho Alô Alô Nosso amigo Palhaço Cepinho Na área Tendrão 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 Minha vida Cláudia Tá com a gente Cláudia Alô 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 Um, dois, um, na guarda. Um abraço.